No vídeo de hoje, eu vou te contar mais uma vez uma teoria que foi exposta numa palestra e daí surgiram, surgiram pedidos pro cara fazer um livro e ele fez. E aí, beleza do canal? Essa beleza que tá aqui falando com você agora é a Milena Kino e você está no canal que nasceu pra compartilhar as riquezas. Aquelas riquezas que eu encontro em livros e resolvo, da voz. Então, o benefício de você ficar aqui hoje é que você vai, na minha fala, achar uma riqueza que eu estou vivendo pra mim e quero te oferecer. Muito bem, livro de hoje, resenha de hoje é desse livro aqui, ó. O Código da Mente Extraordinária. E antes de te falar sobre a teoria do Bichamakiani no seu livro, que eu quero falar pra vocês, se você é do pior ano, tá com dificuldade de ler os livros do programa, clica no link abaixo na descrição, vai lá e escreve em mim, quero sua ajuda pra ler os livros do programa. Estamos quase chegando na metade e eu estou com dificuldade de ler livros, então eu posso te ajudar. E aqui no canal, leitura ativada, eu apresento pra você sempre um livro, sempre uma resenha em quatro passos. No início eu faço a introdução, no final eu faço a conclusão e o desenvolvimento é em quatro passos. E é como? Tema central, frase sobre o tema central, esse tema central é verdade e daí esse tema central. São esses os passos, eu vou falar com você. O livro tem quatro partes, ex-capítulos e você está diante de um livro expositivo. Ele foi feito em 2016 e tem uma tradução específica pra nossa língua. Se você pensar como o próprio autor diz, cada parte é um livro e elas são independentes. O próprio autor diz isso. Elas formam a filosofia, mas são independentes. O livro surgiu depois da palestra que o autor deu. É, ele deu uma palestra no palco falando daquilo que o envolvia naquele momento e aí choveram os pedidos para que ele fizesse daquela palestra um livro e ele começou a fazer. É isso, isso é a introdução deste livro. Inclusive o autor tem um canal próprio lá, tem várias partes do livro dentro deste canal, indicado pelo próprio autor que você acesse. E tem um site específico para o livro. Aliás, ele fala que o livro tem uma experiência online disponível pra você. É incrível. Ele fala que o livro é um instrumento que traz conhecimento, mas ele percebeu um erro dentro dessa forma de ofertar conhecimento. E aí ele resolveu corrigir esse erro e transformou no material online deste livro. É incrível. É uma plataforma que fala sobre o livro, detalhes por detalhes, podcast sobre as pessoas que ele vai entrevistar no livro, sobre as teorias que ele vive, os saberes. É maravilhoso. E tem alguns em português, sim, disponíveis. Tito a introdução feita, a introdução sobre o livro um pouco, sobre o autor. Eu quero falar qual é o tema central deste livro. Gente, o tema central deste livro é ideias de conhecimentos e sabedorias faladas por muitas pessoas que o autor pega e simplifica. Vários nomes de pessoas com quem ele conversou e ele criou a sua teoria e apresentou. Agora, vou conversar com vocês sobre as frases dessa teoria. Que teoria é essa? Se você ficar até o final, você vai ver como eu vou mostrar a teoria no terceiro passo. Vou até escrever aqui pra vocês, não? Frase número um e foca. Preste atenção. Você vai descobrir modelos mentais para mudar radicalmente a sua compreensão do mundo e o seu papel dentro dele. Capítulo após capítulo, você aprenderá sistemas que lhe permitirão dar grandes saltos em sua vida com o corpo, com a mente, com o coração e com a alma. Pronto. Primeira frase. Olha aqui, então agora vamos para a segunda frase, vem comigo, ouve só. O ponto comum entre cada indivíduo extraordinário de que falamos neste livro é que todos questionaram a paisagem cultural. Eles questionaram o significado de carreiras, diplomas, religiões, modo de vida, outras regras para ficar em segurança. Para ficar em segurança, entre aspas. Em muitos casos, sua disposição de romper com a paisagem cultural resultou em inovações, em novos começos que mudarão o futuro da humanidade. Foca nessa frase, lembra do tema central que eu já falei. E agora, terceira frase, vamos falar de quê? Ouça só, preste atenção. Hoje, procurou excessivamente novos modelos e sistemas de como podemos compreender melhor nós mesmos e atingir níveis de potencial com o que apenas sonhamos. Veja bem, tudo o que ele pesquisou nas conversas que ele fez com as pessoas, o objetivo era compreender melhor nós mesmos e atingir níveis de potencial com o que apenas sonhávamos. Agora, frase quatro, a quarta frase para eu conversar aqui com você. Preste atenção, tá aqui. Falar abertamente sobre seus sonhos e metas finais ajuda a torná-los realidade. E agora eu vou falar que tema central é esse, que é o código das mentes extraordinárias, o código da mente extraordinária, que inclusive pode ser a sua, se você quiser. E vou te apresentar aqui de uma forma simples, que é o terceiro passo. É verdade essa teoria? Então você vai dizer se é verdade. E vai pensar na sua vida, se é ou não. Veja, então, a teoria tem quatro passos. Primeiro, ele diz o seguinte, todos nós, todos, todos nós estamos expostos a uma paisagem cultural. Paisagem cultural. Todos nós fomos submetidos a ela e todos nós acreditamos ser ela o que nos governa. Aí, num certo dado momento da vida, as pessoas de mente extraordinária, o que elas fazem? Elas começam a questionar as regras que sustentam essa paisagem cultural, que ele chama de regras estúpidas. As pessoas começam a questionar. Quando elas começam a questionar, o que acontece? As pessoas começam a reescrever o que elas querem de paisagem cultural para elas. Elas começam a reescrever. Elas reescrevem isso. E aí vem para o terceiro nível. Aí, depois desse questionamento, depois dessa paisagem que a pessoa decide ela mesma viver e criar, ela faz o quê? Ela dobra a realidade dessa paisagem. Então, ela dobra a realidade dessa paisagem. Como assim, Leandro? O que você está falando? Ele chama isso aqui de, ele chama isso aqui de acessar o supremo do que é ser ser humano. E, inclusive, aqui é onde está a técnica que eu vou explicar daqui a pouco, que é a técnica que eu lia frase a última, que é a técnica de fazer as perguntas, fazer a pergunta para você entender as suas metas. Ou outra técnica que ele fala, fazer as perguntas para acessar o céu na terra. Então, muito bem. Quando essa pessoa dobra a realidade, ela vai muito além das coisas óbvias que ela já via e começa a ver o que é além do ser humano, o que é o supremo, a partir de práticas transcendentais, ele fala. Muito bem. E, por último, é o que acontece? O que acontece? A mente extraordinária. A mente extraordinária. Essa mente extraordinária é aquela que se tornou invulnerável. Aquela que se tornou invulnerável. Ela não é mais vulnerável a qualquer coisa. Ela não é mais um termômetro que apenas fica lá medindo o ambiente. Não, ela agora é outro instrumento. Ela é outro instrumento. Um instrumento que pega aquela energia e transforma em outra. Ela é invulnerável. Ah, ele é invulnerável 100%. Não tem como, né? Não tem como, mas tem como ser invulnerável. Muito bem. Essa é a teoria em quarto passo que ele apresenta de como é a mente de uma pessoa extraordinária. Lembrando que ele fez isso a partir de estudos de várias pessoas. Ele estudou e percebeu esses procedimentos em todas as mentes que ele julga extraordinárias. Se você for ao canal do Mindvalley, Mindvalley, acho que é isso, e aí você vai ver algumas das entrevistas lá. Tem um canal com dublagem em português, que eu vou deixar aqui na descrição, talvez eu deixe até no título, para você ir ver. Você vai lá e desfruta dessa teoria e das pessoas com quem ele entrevista. E se você souber inglês, você acessa o site do livro. Que é o nome ao caso que eu não sei inglês, eu estou nesse desenvolver. Então, você vai fazer, vai pensar o que agora no terceiro passo. É verdade o que essa teoria diz? Gente, é o seguinte, olhando para a vida das pessoas com o que ele mostra, é verdade essa teoria. E aí ele faz um convite que todos nós, pessoas, não mais, podemos acessar essa mente extraordinária. Ele fala que faz esse trabalho que ele percebeu em pessoas que já acessaram, nas pessoas que trabalham com ele. Ele recebe toda vez uma pessoa nova e ele faz algumas perguntas para essas pessoas. E aí ele vai ajudando essas pessoas a encontrarem esse caminho das respostas que elas mesmas criaram. Ou a própria equipe que trabalha lá vai vendo aquele caminho que as pessoas criaram e se juntam para executar isso. É bem interessante. Então, é possível. Será que você quer viver essa teoria? Aí você decide. Eu vou te dizer uma coisa, uma das práticas que ele fala, que leva a pessoa a chegar à mente extraordinária, que é a meditação. Eu vou dizer, essa parte dessa teoria na minha vida é verdade. Eu vou dizer para você, eu comecei a questionar as regras que eu vivia. Sim, então é verdade. Como é que eu vou chegar à mente extraordinária? Eu que vou dizer a mente extraordinária que eu quero ter. Então, eu posso acessar. Então, eu acredito nessa teoria. Ela é verdade para mim e para você. Agora, vamos ao último passo, que é a parte mais interessante. E é aquele passo que eu falo, e daí essa teoria na minha vida? E daí que eu escolhi uma das práticas dessa teoria toda que ele indica no livro? Porque, como eu disse no início, são conhecimentos e saberes. Conhecimentos e saberes. Então, eu me apropriei de um conhecimento para praticar na minha vida. Eu vou compartilhar com você agora. Olha só o conhecimento. Ele fala o seguinte, para você pensar por metas. Metas. Só que ele divide o que é uma meta intermediária e o que é uma meta final. Eu vou ficar aqui conversando com você apenas sobre meta final. Meta final. E aí, ele divide. Para você saber e fazer e viver o que é uma meta final, primeiro de tudo. Eu vou dividir aqui. Você vai fazer duas perguntas. Você vai perguntar quais e você vai perguntar como. Para você fazer uma meta final, você tem que responder essas duas perguntas. Quais o quê? Quais experiências? Quais experiências você quer viver? Segundo a teoria dele. E depois você vai perguntar como. Como o quê? Presta atenção. Como aprender. E como contribuir. Não vai dar. Como contribuir. É isso. Ele diz que, muitas vezes, a gente passa a vida toda focado em metas intermediárias. E a gente precisa, segundo ele, chegar às metas finais. As metas finais é que nos ajudam a alcançar o supremo do ser humano. Então, que experiências você quer viver, Milena? Que experiência você que está aqui me ouvindo quer viver? Quais experiências você quer viver? Por exemplo, eu quero conhecer a maior biblioteca do mundo. Eu já conheci a maior biblioteca do Brasil. Eu quero conhecer. E fazendo esse exercício, eu falei. Eu já pensei na minha vida. Eu já pensei. Vou fazer turismo de biblioteca. Eu já ouvi falar. Pois é. Eu criei turismo de biblioteca. E aí, eu coloquei o quê? Quais experiências eu listei. E uma delas é fazer turismo de biblioteca. Eu quero conhecer a maior biblioteca do mundo. Eu já fui na China, mas eu não tinha pensado sobre isso. De encontrar a maior biblioteca do mundo lá. Sabe uma coisa que eu pensei? De ir na maior cafeteria do mundo. Que estava lá na China, mas eu não consegui ir. Mas, enfim. Agora, essa é uma meta final para mim. Tá? E como eu posso aprender coisas que me levam a essa experiência? Por exemplo, lendo livros. Lendo livros, descobrindo as histórias da biblioteca. Descobrindo as histórias dos livros. Então, veja bem. E, por último. Como eu posso contribuir com alguma pessoa? Com alguém? E aí, é uma meta final. Aí, eu vou dizer. Aqui, esse canal nasceu. Para compartilhar riquezas. Que eu encontro em livros. Então, é contribuindo assim. Veja bem. Foca aqui comigo. E daí, esse livro da minha vida? Que eu gostei desse sistema. Eu vou aplicar isso na minha vida. Eu não vou desistir disso. Que tal ser a sua hora? De pensar nas metas finais para a sua vida. Você vai para o túmulo vazio ou cheio de experiências? Você vai para o túmulo com a sensação de ter contribuído muito e ter aprendido muito ou não? E aí, você decide. Se você chegar até o final, diz aqui para mim. Diz. Conta. Você está afim de aprender? Milena, eu estou afim de aprender qual é uma meta final. Milena, eu estou afim de ter experiência tal com a meta final. Milena, eu estou afim de contribuir para ser e viver uma meta final na minha vida. Beijo. Até o próximo vídeo do canal. Contem para mim quais são as suas metas finais. E deixa o seu like. A maior galera está vendo o vídeo, mas não está deixando o like. Então, deixa o seu like e fala com a minha beleza, que é uma honra te servir. Beijo. Bora governar no mundo da leitura. Tamo junto. Beijo. Tchau.